Oi! O curso de Estatística, hoje, ligado à Matemática, e conjuntamente com o Excel para resolver um problema, falará sobre a média quadrática. A teoria sobre o assunto diz que a média quadrática está no campo das médias. Aritmética, média harmônica, média geométrica, média interna. A quadrática, que é x em cq, é uma média entre os números reais, x1, x2, x3, x4, xn menos 1, xn. É definida como a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados em termos. Ou seja, a média quadrática de um conjunto de números é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados em termos. Então, a fórmula para a média quadrática seria x em cq. x em cq é igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais xn menos 1, elevado ao quadrado, mais xn, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, ou seja, a raiz quadrada do fulguris. Mas, o interessante é que uma coisa que a gente usa muito na estatística, que é o desenvolvimento padrão, e muita gente não sabe ou se esqueceu de que o desenvolvimento padrão é uma média quadrática, não é? Se a gente olhar aqui um dos conceitos de desvio padrão, ele diz que o desvio padrão é a média quadrática dos tervios em relação à média aritmética de uma distribuição de fraquências. Ou seja, a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados tervios. Esses tomados a partir da média aritmética. Bem, mas não é nosso intuito aqui calcular desvio padrão. A gente já fez isso em outras aulas anteriores em nosso canal, não é? Vamos aqui, então, calcular média quadrática para um conjunto de números para que vocês possam ter um exercício prático, não é? Vamos, então, escolher os números, não é? Aqui, aleatoriamente, 1, 2, 3 e 4, por exemplo, não é? Então, vamos aqui digitarmos aqui, não é? Os números escolhidos. 1, 2, 3, 4, perfeito? Em primeiro lugar, esse número eu chamo de x, perfeito? Número x. Bem, para que eu tenha a média quadrada, eu tenho que ter x elevado ao quadrado, perfeito? Então, continuamos. x elevado ao quadrado. Vamos aqui colocar a luta. x elevado ao quadrado. Então, vamos aqui ao Excel. x, aí a gente aperta o shift, o símbolo de circunflexo, e apertamos a barra de espaço. E aqui elevamos ao quadrado. A raiz quadrada, o quadrado de 1, a gente arrasta a fórmula para baixo. O quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, o quadrado de 4 é 16, perfeito? A partir daqui, é o seguinte, nós vamos calcular o quê? Qual é a soma daqui? Total. O total seria, exatamente, a soma dos quadrados, olha. Daria 30, né? 30. Então, qual é que é feito o cálculo, então, da média quadrática? Média quadrática. Seria igual a raiz quadrada. Raiz, no Excel, né? Abre parênteses. Desse resultado aqui, né? Dividido pelo número de termos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu divido por 4. O que dá 2,73, que é a nossa resposta. Mas, o Excel, ele possui, também, alguns comandos que podem ajudar a calcular isso. Por exemplo, igual a soma quadrática, que é a soma dos quadrados. A soma dos quadrados, a soma dos quadrados, a gente diz qual é a nossa faixa. É 1, 2, 3 e 4. Aí, a gente fecha parênteses. A soma dos quadrados, não veio aqui, foi o que deu, ó. Deu 30, ó, que é o soma 4. 4. Aí, o seguinte, se eu quiser, por exemplo, contar números, eu boto contar números. Quantos números eu tenho aqui nessa faixa? Eu coloco, marco a faixa, vejo o parênteses, digo, 4. Então, é o famoso contis, contis números. Então, contis números. E, nesse caso, como é que eu acho aqui a média quadrática? A média quadrática. É só pegar, não é? Tirar a raiz, perfeito, da soma dos quadrados, dividido por esse 4 aqui, que é o ponto de números. O que dá 2,73 e bate com o valor encontrado anteriormente. Pessoal, é o que eu tinha mostrado para o momento. Espero que tenham compreendido. Continue a avaliar nosso canal e a mandar seus comentários. Tchau, tchau.